Música 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 Na explora, não com a rejeição de ser um pra não. Mas muitos filhos estão no rio e nãoуки a angunha. A gente não tem problema, mas não pode ser afetado. Então, antes de eserir, isso vai ser afetado. Então, todos nós morreram e é adivinado. Então, você pode não fazer isso. Não, 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 não. Mas, aqui eu sou os vizinhos. Mas a questão do que realmente não se AJAA какой. Iam alimxi, o maneno tuta sema Kama watumishi wa mungu tumeshoka Tudakaza kwa sabamu, une fundi alijona atujui Alijona a kisema ni Wabim kujina la baba, nule na lo neutra Katifu Tudakaza, hisinguo, sitakazike Siwe sa matumisha, siapuparisho na watumishi wa mungu Simusimame watu wa mungu Música